Como Santo Antônio de Lisboa morreu? Santo Antônio de Lisboa é um dos santos mais populares da Igreja Católica. Ele é conhecido como padroeiro dos objetos perdidos e roubados, e também como santo casamenteiro. Ele foi um poderoso pregador e professor franciscano. Santo Antônio de Lisboa, também conhecido como Santo Antônio de Pádua, nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1195. Ele era de família nobre e abastada, sendo filho único de Martinho Bulhões e Tereza Taveira. Poucas informações a respeito de sua infância resistiram ao tempo, porém graças à condição de sua família, ele conseguiu ser matriculado na escola da catedral local. Aos 15 anos, ele entrou para o mosteiro de São Vicente de Fora, onde iniciou a sua formação religiosa. Depois ele estudou no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, onde recebeu uma sólida formação filosófica e religiosa. O jovem Antônio foi ordenado sacerdote em 1220, aos 19 anos, e ficou encarregado da hospitalidade do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Enquanto estava lá, Antônio se encontrou com frades franciscanos e foi imediatamente atraído por seu estilo de vida simples. A vida do sacerdote deu uma guinada crucial quando os corpos dos cinco primeiros mártires franciscanos foram devolvidos do Marrocos. Os franciscanos estavam pregando a palavra de Cristo em uma mesquita em Sevilha. Eles correram o risco de serem martirizados no início, mas o sultão permitiu que eles passassem para o Marrocos, onde, depois de continuarem pregando a palavra de Cristo, foram torturados e mortos. Ele solicitou e obteve permissão das autoridades de sua igreja para deixar os conegos regulares e ingressar na Ordem Franciscana. Foi então que ele adotou de fato o nome Antônio. Agora, como membro da Ordem Franciscana, Antônio foi para o Marrocos para ser uma testemunha de Cristo e também um mártir. Porém, no meio do caminho, ele foi acometido por uma grave doença que o afetou durante todo o inverno. ele foi obrigado a embarcar de volta para Portugal, na primavera seguinte de 1221. Lá ele ouviu dos irmãos de Messina que uma Assembleia Geral seria realizada em Assis, em 30 de maio. Antônio viajou para lá, chegando a tempo de participar. Logo após o evento, ele solicitou ao padre Graziano, provincial de Coimbra, um lugar onde pudesse viver em solidão e penitência, e entrar mais no espírito e na disciplina da vida franciscana. Padre Graziano, precisando naquele momento de um padre para o Eremitério de Monte Paolo, enviou-o para lá, para que celebrasse a missa para os irmãos leigos. Durante uma ordenação de dominicanos e franciscanos, em 1222, os frades se reuniram para uma refeição. O provincial sugeriu que um dos frades fizesse um breve sermão, porém ninguém manifestou interesse. Assim, pediram para que Antônio fizesse o sermão, de forma branda, já que presumiram que ele não tinha educação. Ele inicialmente hesitou, mas finalmente começou a falar de maneira simples e ingênua, porém foi o suficiente para todos os presentes reconhecerem suas habilidades como orador. Esse fato foi marcante para a vida religiosa de Antônio, que começou a pregar de forma incansável depois dali. Ele foi encarregado de fazer sermão na região da Romanha e no norte da Itália, quando se tornou um extraordinário pregador popular. Ele acabou chamando a atenção de Francisco de Assis, fundador da Ordem Franciscana. Francisco ficou tão impressionado com a habilidade e o conhecimento de Antônio que, em 1224, Francisco confiou a ele a tarefa de educar todos os frades franciscanos. Antônio continuou educando e pregando nos dois anos seguintes, chegando a dar palestras em duas universidades no sul da França. Em 1226, Antônio, tendo retornado da França para a Itália, foi nomeado superior provincial do norte da Itália e escolheu a cidade de Pádua como local para ser supervisor. Em 1228, agora considerado por muitas autoridades religiosas como um dos maiores a pregar sermões, ele serviu como enviado ao Papa Gregório IX. Depois de ouvir os sermões de Antônio, o Papa Gregório IX descreveu Antônio como a larca do testamento. De volta a Pado, em 1231, Antônio pregou seus últimos e mais famosos sermões. As multidões eram tão grandes, às vezes chegando a 30 mil, que as igrejas não conseguiam contê-las, então ele foi para as praças ou campos abertos. As pessoas esperavam a noite toda para ouvi-lo. Era necessário um guarda-costas para protegê-lo das pessoas armadas com tesouras que queriam cortar um pedaço de sua roupa como uma relíquia. Depois de sua missa matinal e sermão, Antônio ouvia confissões. Isso às vezes durava o dia todo, assim como seu jejum e oração constante. Mesmo jovem para a época, Antônio começou a pagar o preço por anos de restrições, devido à sua rotina de peregrinações, jejuns e penitência, faziam-no parecer mais velho. Sentindo que precisava de um tempo para repor suas energias, ele solicitou a seus superiores um período de descanso. Em 19 de maio de 1231, ele buscou abrigo na casa de um nobre de nome Tiso VI, em Camposampiero, a 20 quilômetros de Pádua, no norte da Itália. Antônio começou a ficar cada vez mais fraco até que na manhã de 13 de junho desmaiou. Quando recobrou a consciência, pediu que o levassem de volta a Pádua, onde teria a assistência de irmãos religiosos. Infelizmente, ele não conseguiu chegar até seu destino, sua saúde no meio do caminho piorou, e ele precisou ser abrigado no convento de Santa Maria de Arcela, subúrbio de Pádua. Ali morreu, em 13 de junho de 1231. As causas de sua morte foram uma crise de hidropesia, ele estava por volta dos 35 anos. Milhares de fiéis se deslocaram para Pádua, para ver o corpo de Antônio e assistir ao seu enterro. Seu túmulo tornou-se imediatamente um lugar de extraordinária devoção e numerosos milagres. No ano seguinte, seu amigo, o Papa Gregório IX, comovido com os muitos milagres atribuídos a ele durante sua vida e ocorridos em seu túmulo, o declarou santo. Em 1946, o Papa Pio XII declarou oficialmente Santo Antônio doutor da igreja. E foi assim que Santo Antônio de Lisboa morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!